Hoje eu vou mostrar para vocês a build aí da Kaisa que tá tendo a melhor winrate aí segundo os dados do próprio jogo aí tá ele pega ali qual build tá tendo a maior winrate a maior taxa de vitórias e mostra aqui para a gente bom que que acontece a Kaisa ela tá um dos campeões mais populares aí do momento tá e aqui nós vamos ver a build que está com maior winrate bom com maior winrate tá sendo você começar fazendo o punhal serrilhado e depois você fecha aqui a Glaive sombria e aí após isso você pode tá fazendo aí sua bota a grevas do Berserker ou alguma outra que você preferir e aí depois você segue aqui para Crepúsculo do Dractar e Dendy de Nashor então uma build que dá para você ver que ela é mista entre a D com letalidade e AP então depois você vem para o dente de Nashor e aí você pode depois fazer um rabadon e por último você escolhe aqui entre Zônia e anjo guardião que são itens aí que vão te ajudar de forma meio parecida né só que a ampulheta da AP e o anjo guardião dá dano com armaduras ampulheta também da armadura e é uma build que tá com winrate aqui de 54.8 e também tá bem popular aqui essa build 45 porcento e essa aqui são as runas também que estão bem populares aí com essa build aí para quem quiser aí copiar tá bom bom então é isso essa foi a dica de hoje se eu te ajudei deixa o like se inscreve aí até mais